Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like se você gostar do vídeo. Trago mais uma vez um vídeo como temperar frango. Como eu vi que vocês gostaram bastante, eu trouxe mais um, só que dessa vez tem um ingrediente a mais. Isso vai depender de você se vocês querem colocar. Então, antes de mais nada, você pega o frango, o meu vai ser coxinha da asa. Você lava bem e lavadinho, aí você deixa escorrer aquele excesso de água. E vamos ao preparo. Então, pessoal, eu estou aqui bem lavadinha. Eu não arranco isso aqui, gente, porque como eu vou fazer na airflare, airflare, ela acaba deixando ele bem sequinho, sabe? Mas se você quiser arrancar, você arranca. Agora, quando eu vou fazer cozido, aí eu já tiro esse excesso quando eu faço na panela de pressão. Aí você pode temperar desse jeito, pra você colocar na panela de pressão pra cozinhar. Mas tem gente que prefere temperar na panela, né? Mas como demora pra pegar sabor, eu prefiro já temperar e deixar certinho. Então, a primeira coisa que eu faço, geralmente seria colocar o limãozinho, o vinagre, né? Só que hoje eu vou fazer diferente. Você pode pôr o vinagre se você não tiver esse sazão limão, gente. Isso aqui que eu descobri é muito bom pra temperar frangos, carnes, né? E principalmente de porco. Então, ou você coloca limão com um pouquinho de vinagre, ou coloca só esse sachezinho. Aí você salpica. Aqui eu tenho paprika picante, mas você pode usar a paprika doce também. Isso aqui dá um gostinho muito especial, tá? Colorar pra dar aquela corzinha. E você olha bem assim o tempero e vê se a quantidade de tempero pronto... Esse aqui é o tempero pronto. Se você não tiver o tempero pronto, você pode usar só sal, tá? Mas evita de salgar. Então, eu dou uma olhada assim, meio no olhômetro. Fala assim, ó, será que isso aqui vai dar pra salgar um pouquinho? Quando a gente coloca mais, a gente sente um pouco de, tipo, remorso, né? Então, eu vou colocar esse aqui, gente, ó. Tá? Vou colocar aqui, grudar. Um ingrediente a mais também é a mostarda, gente. A mostarda também deixa com gosto muito bom. Você nem sabe qual gosto que é, mas fica um gosto especial na hora que você vai comer. Então, a quantidade de tudo é opcional. Assim, a quantidade é ao gosto, tá? Aqui também, eu costumo colocar cheiro verde, tá? Patinho. Também é a gosto, né? Até fala assim, tá na gosto. É a gosto. Agora, pessoal, mãos a... Ó, quer dizer, mãos na massa, né? Ou mão no frango, né? Só. Aí você, sem dó, sem medo, mete a mão no frango e deixa ele. Agora são exatamente 10 horas, gente. 10 horas da manhã. Então, eu vou fritar esse frango lá pra medir uma hora da tarde. Então, até lá, ele pegou gosto. Ó, 10, 11, 12, 1. Uns 3 horas, né? 2 horas. Ele já pegou um gostinho bem legal. Aí você põe num tapo air. Aí vai colocando tudo aqui no tapo air. Vai sobrar um caldinho, ó. Você joga em cima. Tá? Olha aqui. Dá mais uma mexidinha se quiser. Mas já tá bem. E tampa e deixa na geladeira, gente. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Isso aqui é mais, assim, pra quem não sabe ainda como temperar um frango. Mas sempre eu lavo o frango pra poder temperar e deixar aquele gostinho bom. Tem gente que até empana o frango. Só que pra empanar, eu prefiro arrancar as pelinhas. Aquele excesso de pelinha, sabe? Aí você empana ele. Tem gente que faz com farinha de trigo. Faz aquela, tipo, como se fosse fazer um bolo salgado. Você coloca trigo, sal, ovo. Aí você embola, assim, no frango. Mas esse aí é outro vídeo que talvez eu faça futuramente. Porque minha mãe que faz esse tipo de frango. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!